Salve, salve galera! Beleza senhores, muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o JGB, começando mais um vídeo de E-Futebol 2023 Mobile, tá pessoal? E hoje galera, quero avisar uma coisa pra vocês. E nesta quinta-feira teremos atualização de 16 de dezembro. Beleza. Dia sexta-feira, dia dezesseis, é próximo, esta semana, teremos atualização, tá moço? Pra vocês verem aqui, eu peguei o blog, o vídeo, o controle selecionado, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Eita, ela só me viu cansar, né? Essa não me viu cansar com a vacina, tá? É... Quando eu não vou atrás de atualização, vai ter mungação zero, mas vai ter melhorias na jogabilidade, tá? E é isso aí. É, já autorizou esse novo passe, né? Que a colônia... Autorizou? Os destaques na loja, cara. Que... Que essa semana, essa quinta... A Konami vai trazer os lendários, né? Então... Ficarei quietos. Beleza, pra mim, o que vai acontecer, tá? Se você tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, pra ajudar... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso aí que se eu for ver? Tô aí, tô. Eu vou sair, galera. Eu vou sair, galera. Vambora, peraí. Aí, tô. Descantando. Estou aí, tô. Está aí, tô. Está aí, tô. É isso aí. É isso aí. É isso aí, eu vou fazer um salão. O que é isso? Agora vamos, eu não saio do lapso, quando eu não saio eu não consigo te chutar por dentro Ah, muito difícil Agora eu não saio, não tem como Pô, eu só não vejo o cansado, velho Vamos olhar as ruas do lugar, velho Vou jogar o bucho pra salvar 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 Não vou jogar o bucho Ah, não vou jogar o bucho pra salvar Vou jogar o bucho pra usar Tenho que jogar o fórum para a dor Vou jogar o bucho pra salvar Não vou jogar o bucho pra salvar Gol E essa intercessão foi o mais necessário. Alexandre Alves fez muito bem para ganhar o golfe. E foi feito. E foi feito. Ficou. 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 É, tá todo bugado Tá bugando ele lá na gravação O que ele pode ir para a volta Vlajevic, ele está agindo, ele está agindo Ele está agindo, ele está agindo ao lado, ele está agindo Ele está subindo aqui Ele não está cortando, não está a margem para o erro de certo Ele está ao lado esquerdo O salto, uma grande bola aqui Mohamed Salah Ele está indo backward aqui O Interact Can't breathe again Just, you know, was an intervention That had to be made Serious trouble playing store Mohamed Salah And he's in on goal Son Heung-min Pass wasn't He's found a way pass He's got a way I don't think you know what that I don't think you know what that Am I not? I'm not up to you I don't know I'm not up to you I'm not up to you I think you'll be a little I don't know 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 Maybe I'll open up . 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Ok, vou pegar o deck, vou colocar no lugar do Neymar, beleza? Neymar, vamos tirar o automa de milita. Pronto, deck está no chime. Vamos ver de sempre, vou contratar gatos. Vamos sair com esse cabelo, vamos sair. E a posição? Posição é minha atacante. Meio de ligação. Ok pessoal, vamos ao deco. Vamos lá, infelizmente vou entrar na permanência. Então, com esse empate acabou. Não dando muito certo. Vamos ver se não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vão, vamos lá. Queите, tá? E essa é a grave, essa é a grave. Mas será que deixa eu botar que está para mostrar para vocês? Olha o contrato Chegaram aí o boxeiro dos Capitães Chegou aí o Stokovic, esteve em dia de Pacto de Sumo Chegou aí o boxeiro da International Cup Boxeiro de Staxe na International Cup Chegou aí pra gente Fodem, Neymar Tchoy Menegos, Saru Ramos Livalkovic, Danfris Molina, Pepe Depois eu peguei na Juro Grátis Draghost Abra Arabat E o El Yamato Essa é a nossa casa da boxe Tá? Vou tirar aqui Beleza É... Chegou aí a boxe de... Chegou aí a boxe de destaxe do... Vamos escolher o Invoice Mais um contrato extracionado Vocês viram aí pegar o Vlahovic Contrato é o Vlahovic aqui Boa Cata Boa Cata esse Vlahovic Esse Vlahovic E vocês E aqui Um unboxing de destaxe Do Brasileirão No Brasileirão Tamos Eu... Peguei o Pedro É um... É um de arrasca Eu tenho 200 estilas É um de arrasca É um... É um... É um... É um... É um... É um... Essas foram as boxes Chegou as lendárias grátis aí Campeão Campeão Fast e Season Camp Olhando aí pra gente 200 milhões de futebol Mais 160 mil preparadores de GXP GXP 1.400 milhões de GP 4... Lendários... Um giro grátis, tá? Chegou e... Chegou Fast e vocês vão... Vão ir na loja aí numa promoção de moedas Chegou a promoção de moedas aqui Inclusive eu não tenho dinheiro pra comprar, não Deixa eu ver... Ó... Distaques na loja Distaques chegaram na loja Chegaram aí pra gente o... O... Chegou aqui O... O Ronaldo Anneau, Zkin Asian Mac E o Inaki Williams Beleza? Chegaram aí... Os destaques aliник alho... Hoje... Tá? Vou deixar pra vocês vendo tá... ией mais uma coisa aqui Deixa eu ver no passo Esse passo aqui Estava Mas antes Estava Com 10 pontos Mas agora o passo ficou normal Chegou aí O Gavi, um passo pro Zil O Moukoko Um passo premium Os caras aí já algaram Queira pegar mais Não temos mais suficientes Vou comprar o passo Ele pega meia aí Pega meia atacante Esse Gavi aqui Não vai ser o suficiente Pra pegar ele Não passa Então Tá difícil E é isso E é isso Não tem muito o que fazer Chegou os eventos Dando um ponto de experiência Jogou Jogou, terminou Os partidos E Não vai ser o ponto de experiência Tá É isso aí É isso aí Viu, mano No mais É isso Vão, embora Vão embora Vão embora Outra coisa Deixa eu ver o spek É isso aí Só para ver o spek Vamos lá. Vamos lá. Um Spec aí. Spec no Contratos. Mostrar aqui mano. Spec aí mano. Vai se sair daqui 5 dias. Quinta-feira chega novos specs. Beleza. Spec aí tá durando 5 dias, tá. Próxima quinta E nessa quinta-feira Chega novos PECs, beleza, então Pra quem tá juntando Comprar o PEC Agora não tá pra ele Deixa eu comprar Novos PECs, beleza, então É isso aí, vambora Os PECs aí vão se encerrar Sem cuidar Vambora Vão, dois, dois, três, quatro, quatro, quatro Vê aqui o time Vê aqui pra baixo Alcança o meu projeto Deixa eu colocar aí na tela, peraí de ver André Pelo, vou colocar aí no time É isso, não é? É isso, não é? É isso, não é? É isso, não é? E aí, é um brilho. Um brilho. Não sei se eu não escakar, mas... ...to Take-Two here, ahead of such an important game. ...to Take-Two here, ahead of such an important game. ...anyone else I'd expect, and it's Deco. A man who, who wants to be at the home of every move his team makes. And it's not all about him either. He really does play for his, his very spot finder of space. Hava. Well, it was clearly disappointing with that pass. Ah, quality deserved of them when they really needed it. ...Poll-Beeb. You can't plug in here, guys. I'll take it back here. ...That's not an electric car. You'll be opening up the arcade. Here he just logs being out there amongst him. Fica turbulgada pessoal É isso, Bum, sem pena Oi, com quem tem a pera Efi do cartão Aいます Como eu, sim, vou para a roda Barão do restado Para você, negra Bum, guys Por que você tem a fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Well seen, saw that coming Looking for the runner Oh, that's all spotted And it's Lampard And it's Cristiano Ronaldo Moved on forwards Vlajevic That's been one straight back Well played, that has snuck down the danger Could move up again Brazil needed that They really needed it Oh, no Bateu no cara e sobrou pro Neymar, velho Oh, meu Deus Olha isso Olha isso, mano Mano, a patia tava de boa já, mano Aê, tamo gravado ali Que legal, mano Tá doido, mano Que bravo vici, pessoal I want to see the run was exposing The finish exquisit Number 21 That has certainly made things interesting Well, there's resilience for you, Peter As a side, they never lost focus Despite the setback And this is thoroughly merited For me Now they can Norwood better, possibly Chao Cancel Final ball, not quite right His teammates are irritated at that Cristiano Ronaldo Now into Neymar Messi Bateu Little tough Let's be In an even contest As the score line suggests And it has been more than decent to watch Any strong opinions on the first half? Yeah I think they'll be happy with our scoreline I just hope the second half is as good as the first It's been awe Obrigado. Não é Cruif. Merda. Ah, mano. Só vai pro cara cabecear pro gol, velho. Não, velho. É injusto essa gameplay, velho. Como que tá ruim, mano. Oh, meu Deus. Que jogo safado, velho. A bola só sabe pro cara fazer gol, cara. Pô, não adianta, mano. Esse jogo é muito nóis. É a fita, velho. É a fita, velho. É a fita, velho. Ah, velho. Ah, velho. Quem não faz, leva, mano. Quem não faz, leva. Quem não faz, leva. Quem não faz, leva, pessoal. Tem reto, mano. Quem não faz, leva. O que bug é esse, velho? Não, velho. Passe de travar, jogo. Ah, não toca. Ah, tá difícil, velho. Como é que joga desse jeito, velho? Como é que joga, pessoal? Como é que joga desse jeito, velho? Como é que joga, mano? Pô, pessoal. Só que eu vou encerrar porque... Rádio oficial. Cansou esse cara, mano. Deve currar o vídeo. Olha aqui. O que não faz, leva, pessoal. Não tem jeito, não. Quem não faz leva, quem não faz leva, porque não tem jeito nenhum. Quem não faz leva. Tchelinski, que foi interceptado. E ele já pegou a corrida. E agora o deslizamento, ele está mudando pela direção. Ele já fez isso! Oh, não há confiança de confiança lá. No trecho de perfeição. Não é só esse tempo. 3 minutos de tempo. Messi, ele já foi. Importante intercção. Mas é deslizante. O bom esporte, ele já viu a corrida. Ah, mano! Acabou-se! Oh, estou atingindo o cara. Vai e... E do nada ele tira... Tira... A desgrama dessa bola, velho. Estou atingindo, mano! Não dá, mano! Como é que joga, velho? Desse jeito! Ainda sobrou pro... Pro Franklin pra fazer gol, cara! Caramba! Desculpa aí, Frank Pessoa! Desculpa aí! Mas não adianta, velho! Como é que joga, mano? Pô, quando eu ter que melhorar esse gameplay é ruim esperar, viu? É, ruim esperar quando eu melhorar esse gameplay, mano! É, ruim esperar quando eu melhorar esse gameplay, mano! Como é que joga, mano, como é que joga, mano Ô, meu Deus do céu Ai, 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 viu, mano É difícil, viu, mano Espera quando eu mudar as pensões já das duas, mano As pensões só vai mudar Vamos mudar lá pra janeiro O campeonato já tá voltando, a Copa tá acabando Quando a Copa acabar, os campeonatos europeus vão voltar Beleza? Nesse final de ano, quando eu salvar, lançar os destaques da Copa do Mundo Até o final do ano, tá? Até o final do ano, lançar os destaques da Copa do Mundo O que é? O que é que é que é que é? Então vamos nos calabar, beleza? Ele nos enfeendeu, né? Meu Deus! Essa bola ficou mais pra fora, velho! É... Ele nos enfeu. Ele parece que isso pode levar a algo muito promiscuoso, mas... Ele parece que isso não foi o caso. Ele era um interesse, mas ele tinha sido... E rapidamente, ele foi para o caminho. Ele foi bem para o caminho do seu caminho. Ele não vai fazer mais de progressão agora. Ele foi um pouco mais forte. Ele foi um pouco mais forte. Forwards e com intenção. Ele foi para cima da prece do joguinho... Ele foi para cima da prece do joguinho. E ele foi muito. Se torna ele, no UTS... Passe, é mais né? É um bom ideia, mas a execução estava faltando. Ele mudou no campo. Vlajovic mostrou bastante de zesta em chegar ao bola, mas não conseguiu bem sort it out. É um bom bom forte aqui. Brasil pode respirar novamente. É um bom bom, mas a defensa não conseguiu deixar ele passando. Futebol em seguida se identifica com o jogador, e nós já vimos um exemplo prime. Can ele finish? Mocan off. Valeu Gravita top, viu? Gravita top Laovitch Laovitch finalizou muito bem, viu? Finalizou muito bem, cara, gostei da gameplay do Laovitch, porque o Laovitch tá alto Prova de estraboaça Aaaaaah! Aaaaaah! Só vacilo no chute fenomenal, mano, que merda, mano. Essa barra não sobra, mano. Tive que, por favor. Fiquezando um pouco. Delicante chip through. E eles vão voltar novamente. Casimiro. Pressing to 10. E é feito. Foi um pouco mais perigoso. Mas foi um pouco mais perigoso. E isso vai ser um golpe. O que é isso? Atenção para este campeão foi 72.300 centavos para isso, agora é o Cruyff. Vamos lá, vamos lá! Absolutamente. Não, eu acho que eu trouxe isso aqui, eu acho que eu... Eu vou botar um sapo... Merda! Bem, foi importante que eles não conseguirem ficar em frente e perderam sua disciplina. Esse gamepad poderá bem recompensá-los com um equilíbrio. Os garotos conseguem pegar um peito de ele. Agora, o que é isso? Olha isso, como é que joga desse jeito, mano? Como é que joga um troço desse, mano? 4 passos lá, Sloppy. Olá! Olá! Hãi 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 hãi. Dá pra ser place. Essa é a naranja na casa do cacete Ai, como é que joga desse jeito Caramba, velho, olha isso Olha isso, como é que joga um troço desse, mano Olha a defesa do goleiro, cara Desgrama, velho Ai, vai pra casa do cacete, mano Vai pra casa da tua mãe Quase que faz o goleiro Quase que o cara me rebaixa Lá, esse que o cara me rebaixa Quase que o cara me rebaixa Cacete 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 Acabou! Vamos! Permanecemos, galera Vamos! Tá doido, velho! Meu Deus do céu, velho! Doido, velho! Não adianta, mano! Como é que joga desse jeito, mano? Como é que joga o troço desse desse jogo, mano? É isso aí, mano! É, vou ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado Eu também fiz o meu vídeo muito bom Vou jogar isso aí, perdi Vou jogar de novo Para Entrar isso aí, mano, permanece, tá? Então é isso aí, um grande abraço a todos Vão ficando por aqui Vejo mais em todos Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal E é isso, manos Vão ficando por aqui, um grande abraço E até mais, pessoal Fui!